Gente, boa tarde, ó O cabelo branco Mais E aí, ó Que eu me lavo na malha Que eu me lavo na roupa, né? Eu tô gravando aqui, ó Escondido aqui, ó Escondido aqui, ó Ai, então você Ai, ó Mas não tá sabendo, sabe o que? Ai, ó Então Eu amei Aqui vai usar a sacada na velha Olha a ponta de palha Hum Aqui é a ponta de palha Aqui é a ponta de palha Ah Tem que ajeitar o valor Que foi? Que cara que piada é essa? Que cara Entendido Você tem o que? Ou esse Buffern Céiá? O sjutido Amém Mas não sou isso Ah Nem Isso Tá Urata Eita, meu Deus do céu, hoje o dia dá para botar tudo o mundo, é a pior coisa do mundo, e você, gente, que são nós, faz duas vezes de ter um menino, porque o sangue hoje não quer chamar não, quando nasce, quer com meus pais e faz o que tem que fazer, eu não sei porquê, porque hoje em dia, os meninos de 17 anos só fazem as coisas mesmo no dia que querem e na hora que querem. Olha o pau aí, estou ligado, eu não sei porque ele correu daqui, tem medo de se apresentar, na samba é o teu não, olha aí Jota, o cabeça branca aqui é tudo na vida. Venha, tira o pau daqui homem. O cabeça branca aqui, não tem vergonha de nada não, eu não faço sabe o que é, Deus do livro é roubar, aí eu não faço não, ninguém não, mas trabalho, trabalho é, trabalho é Deus ama, Deus gosta de quem está trabalhando. Tem que tirar esse troco daí, oh. Não, mas se ele der para parar ele não vai ficar em meio, ele vai ficar bimbar para o outro, agora tem muita pedra. Você não vai ficar com a boca não, meu filho. Vai não. Essa aqui é para homem mesmo, homem de força. Aqui, meu amigo, acabei muito fazendo esse trabalho aqui, mas hoje em dia eu não aguento mais não, mas os braços, a gente cheia de estoporosa, frita, frosa. Eu faço as coisas mesmo, porque eu graças a Deus, que Deus me deu coragem. Aqui é para encerrar o pau do varal, que a setinha caiu. A gente aí, oh. Tá bom aí. Os outros homens. É, gente. Epa, você não vai aguentar tirar não. Homem, deixa com isso. Porque o filho ombro que eu botei no mundo, não serve nem para fazer chocolate. É corretinho. É bater e fechar. Tenho vergonha das coisas de que eu não sei. Então, gente, se inscreva e se... E tem um like que vai colocar para a família no aranha, que a nossa vida aqui é dura. De manhã você viu aquela luta aí do filme que já estava gravado, e agora está com o sol pente aí de 50 graus. Tchau. E no mês de junho, peraí. No mês de junho eu nunca vi um sol pente desse igual a hoje, não. Tchau, tchau. Tudo tem que ter a luta. Por isso que eu digo que se você não lutar, você não vence. Tchau. Tem o meu dedo aí. Aí tá.